Na região Nordeste Mineira, um casal ficou gravemente ferido depois de um acidente entre uma moto e um carro. O caso foi registrado em Teoflotone. Falamos desse acidente ontem aqui no Balanço Geral, né? Impressiona como a motocicleta foi parar lá dentro daquela vitrine, né? O foi Antônio Pesso e o Vitor Cui, eles foram lá acompanhar de perto. A reportagem completa está aqui, pode balançar. Imagens gravadas por populares com celulares mostram que a motocicleta invadiu a loja de calçados na Praça Tiradentos, na região central de Teoflotone. O motorista foi amparado pelas pessoas sob suspeita de traumatismo craniano. A passageira teve fratura exposta em uma das pernas. Ambos foram socorridos pelo corpo de bombeiros. A polícia militar isolou a área. Pela manhã, a PM continuou a coleta de informações. Segundo o tenente Wellington, dois motociclistas desceram a rua Freire Serafim. Um dos pilotos atingiu o carro que passava pelo cruzamento. O veículo motocicleta, ele descia a pregonzaga, é uma descida bem íngreme, e ele veio a se chocar com o veículo Prisma, que seguia sentido centro da cidade, à zona norte da cidade. O condutor que desloca pela rua Freire Serafim, ele é obrigado a parar nessa faixa de retenção por conta daquela placa e também a modificação de trânsito feita pela Prefeitura na Praça Tiradentes. A suspeita é que o motociclista não obedeceu a essa regra de circulação. O militar visitou as vítimas no hospital. As vítimas foram conduzidas para o hospital Santa Rosália. A princípio, o condutor da motocicleta está instável, porém, inspira cuidados. A passageira teve uma lesão na sua perna, também estabilizada e sem riscos. De acordo com o militar, o motociclista que ficou ferido não é habilitado. A moto estava devidamente licenciada. Nós verificamos junto ao nosso sistema e trata-se do condutor inabilitado para a categoria A, ou seja, para conduzir motocicletas. Com referente à situação do veículo, o veículo estava ok. Esse tipo de acidente pode ser evitado se condutores respeitarem as leis de trânsito de acordo com o policial. Houve uma mudança na via aqui do centro da cidade. Então, uma nova sinalização para quem está indo no sentido norte da cidade, pois a Avenida Getúlio Vargas encontra-se interrompida. Mas a Avenida, a rua, digo, a rua Frigo Gonzaga, ela segue o fluxo normal, inclusive com a identificação através de placas, e tem uma identificação ali de placa de parada obrigatória, uma via, um sentido normal. Então, acreditamos que é um descumprimento da sinalização, bem como também um excesso de velocidade, a princípio, por parte da motocicleta, que tenha sido o motivo deste acidente.